Oi pessoas, Elzinga aqui, e hoje vamos falar de Balneário Pinhal, a capital estadual do Melo. Pra quem não conhece, Balneário Pinhal é uma cidade do litoral norte gaúcho com pouco mais de 10 mil habitantes, coladinha em Cidreira, Palmares do Sul e Capivari do Sul, e distante uns 95 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. E no Pinhal, assim como em todas as cidades litorâneas, a gente já sabe que quando chega o verão a população da cidade triplica e todos os moradores ficam bem loucos dentro de casa reclamando que as coisas estão custando o triplo do preço e que acabaram os cacetinhos e a salsicha também. Alegria de povo litorânea quando os turistas vão embora e a cidade volta a calmaria de durante o ano inteiro. Mas como a gente sabe também, as praias do sul são famosas pelas chuvas, então é muito comum os balneários pinhalenses ficarem em suas queridas casinhas por longos períodos de hibernação apenas saindo para ir trabalhar na prefeitura ou em algum mercado pela cidade enquanto esperam a chuva passar. E quando passa, só dá a roupa aiada em cima da cerca de casa, é uma loucura. E quando o sol vem para a alegria de Iemanjá, essa gente desentoca de casa, debando e migram lá para a praça do osso da baleia tomar chimarrão, que antigamente eles até sabiam de onde vinham aqueles ossos, mas que hoje gera uma dúvida cruel na cabeça dos viventes. Mas esse osso, ele é da cabeça ou da bunda? E talvez uma das frases que os turistas mais ouvem no Pinhal é Bããã, tenho que ir no Meneguete. Esse lugar é tipo o shopping dessa galera toda, porque tudo o que falta em casa, eles vão lá para o Meneguete comprar. E se não acham, vão para o Sam ou para o Leve Mais, porque a cidade se encontra nesses lugares. Às vezes só vão fofocar mesmo e não compram porcaria nenhum. E festa é para essa gente toda comemorar a vida, é lá na SAP, quando rola a famosa festa, a fantasia conhecida apenas por zumbi louco. Eu não vou dizer que é literalmente, porque eu estaria mentindo com certeza, mas vai praticamente toda a cidade nessa festa. Os moradores nem precisam trancar as portas, porque todo mundo se conhece, inclusive os bandidos, eles sabem quem são. Uma vez tinha o Rock Festival, mas já se foi faz um tempinho e só deixou lembranças e saudades no coração das pessoas. E como eu comentei no início do vídeo, Balneário Pinhal é conhecida por ser a capital estadual do mel. Logo, tudo na cidade é temático com abelha, urso e mel. Tu passeia na cidade, só vê apicultor e mascote de abelha. Os turistas adoram. E além disso, tudo que eu falei, é muito comum você ver a juventude balneário pinhalense gastando seus lindos dias na ralpha, a famosa pista de skate da cidade, tomando uns fruquilitrão na esperança de esquecer aquele amor que conheceu no verão e que voltou embora para casa e nunca mais mandou mensagem. É, que amor de praia não sobe a serra, né? Triste. E quando os dias estão quentes, é bem comum tu ver os moradores da praia jogando bola ou dançando zumba lá no Sesc. E se tu quiser saber onde andam os viventes, é só pedir em que guarita que eles estão, porque as guaritas vão dominar o mundo ainda e substituir o GPS. Escreve só aqui o que eu estou te dizendo. E se tu está em dúvida de quando realmente começa o verão, é só ficar ligado na data que o parque de diversão se instala na cidade. Eu nunca falo esse negócio aí. E pra comer, essa gente vai no Coyote pra comer comida, não pra comer gente. Nesse lugar eles vão pra calibrar o pulso apenas. Também pedem pizza na fornalha, X no El Timoneiro e quando tão preguiça até ele vem sempre do XXX. Mas se o negócio é fazer bonito com a menina turista que vem de fora aí lá no Juan e Maria, é o programa preferido de todo Pinhal. E se tu nunca conheceu o Pinhal na vida e está indo pela primeira vez, não pode deixar de passar pelo famoso túnel verde, uma das coisas mais bonitas que você verá na sua vida. Uma estrada coberta por árvores que formam um túnel assim ó, vale muito a pena conhecer. E quem aqui nunca ouviu falar do tio Rony ou daquela senhora que fica pedindo fumo pras tias das casas, ou que não passe meio dia falando dos buracos entre Pinhal e Magistério, ou que não se pergunte por que não tem sinaleira entre as avenidas Itália e Castelo Branco? Ó céus! Ou que não se pergunte também qual a necessidade de tanta farmácia numa cidade só. Enfim, são tantas coisas que eu acho que daria uma série do Netflix se eu falasse de tudo aqui, gente, tá? Então se você curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos pinhalenses, balneário pinhalenses, e também se inscrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem no Pinhal. Agora o Pinhal... Meu nome é Jogo Alôzinho, aqui estão minhas redes sociais para ver me siga lá no Cripe de Nada. Um beijo nas suas pequenininhas tetinhas e até a próxima! Até a próxima! Obrigado.